Essa dica é boa pra você. A verreis, banqueiras e conexões hidráulicas tem tudo o que você precisa. Aqui na Avenida Senador Valdo Vajão, você vai encontrar equipamentos, lubrificantes, filtros, correias, EPI e muito mais em promoção. Eu tô ao lado aqui do Marcos, que vai trazer uma dica especial em eletrodos. Isso aqui é usado no que, hein, Marcos? Para os serralheiros, a gente tem eletrodo, temos também disco de corte, vários produtos aí na área de serralheria. Pra você vir pra verreis, o melhor lugar pra você comprar em Barra do Garças. Marcos, tem uma dica também para o amigo serralheiro? Sim, a gente tem aqui o disco de desbaixo de boa qualidade. Pra quem vai cortar ferragem também tem uma dica especial? Sim, temos também disco de qualidade de corte aí pra o nosso amigo serralheiro fazer uma boa aquisição. E aqui você vai encontrar tudo em mangueiras e conexões. Vocês estão vendo, tem mangueiras, por exemplo, pra você trabalhar aí na sua empresa, tem até de jardim. E você vai encontrar aqui com a V-Reis, mangueiras e conexões. É isso, né, Marcos? Isso, temos mangueira aqui de combustível, mangueira de ar, né? Temos mangueira também, como você disse, pra jardim. Marcos, qual o endereço da V-Reis? Avenida Senador Valdo Vajão, 3721. Telefone de contato 3401-6020. Tchau, gente.